Aparentemente, a marca de consoles portáteis Polkiri está planejando fazer um console portátil Windows. Além disso, estão rolando boatos que a Ambernic não desistiu e está pensando em criar um novo PC portátil Windows, o sucessor do Win600. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, mas antes, se você curte o meu tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos começar com o Polkiri Windows, ou como ele deve passar a ser chamado, Steam Kitty. Alguns meses atrás, você entrasse na loja oficial da Polkiri, dentro do AliExpress, no banner deles, ia aparecer essa imagem de um console portátil que até onde eu saiba não existe, e dentro da tela dele estava rodando Windows. Isso já levantou algumas suspeitas, a gente perguntou na época, e eles falaram que não tinha nada a ver, que não estavam planejando nada assim. Porém, um dos membros mais importantes da nossa comunidade Retrogamer, o LucasMegaStriker, perguntou de novo pra Polkiri, e eles responderam isso. Olá, obrigado pela sua sugestão. O console Windows já está em nosso escopo de planejamento. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, um Polkiri Windows está vindo aí. Se eu tiver que chutar, provavelmente eles vão querer lançar em dezembro, ali para o final do ano, quando vai lançar também os PCs portáteis da AYN e da marca Ayanel. Porque essas duas marcas são de difícil acesso para brasileiros, que seria uma ótima estratégia da Polkiri tentar clonar essas marcas e deixar tudo disponível no AliExpress num preço competitivo. Mas a Polkiri não é conhecida por ter uma boa qualidade de construção, eles têm melhorado com o tempo. E uma informação interessante é que eles estão clonando o AYN Odin, meu console portátil predileto. Já tem alguns meses que eles postaram na aba comunidade deles, a traseira de um console que eles estão desenvolvendo já há muito tempo, ele vai se chamar X28. Até onde a gente saiba, ele deve ter o mesmo hardware do X18S, mas num formato do Odin. E é interessante porque no mesmo formato do Odin, são os PCs portáteis AYN Lowkey. Eles se aproveitaram no design dele para colocar hardware de PC lá dentro. E se a Polkiri fizer a mesma coisa, pelo menos no formato, seria um grande acerto da marca. Aproveitando que a gente está falando aqui do AYN Odin, vamos falar do grande sucessor do Win600, o novo console Windows da Umbernic. E isso são só boatos, a Umbernic não confirmou nada. Quem lançou essa informação para a comunidade foi o Takiudon. Ele postou lá no Discord dele que a Umbernic está aparentemente trabalhando num PC portátil com uma placa AMD 6800U. Isso é um grande absurdo porque a gente ainda nem tem nenhum console com essa placa disponível. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o AOK Zoe, um console maravilhoso desenvolvido junto com a One X Player. E mais para o final do ano, a gente vai ter ali o Lowkey Max e algum console da Ayanel que também deve usar essa placa. A diferença é que a qualidade de construção desses consoles e o design deles é absolutamente fantástico. E a Umbernic até hoje não mostrou que é capaz de fazer um design desse nível. Todos os consoles dela são meio que parecidos, são meio que um tijolo. Tem tijolinho, tem tijolo e tem tijolão. E baseado nesse boato que o Takiudon lançou sobre o sucessor do Win600, a galera começou a rir muito. Ninguém acredita que a Umbernic vai tentar realmente algo assim. E já tem gente aí tentando prever como que a Umbernic vai fazer esse novo console. Por exemplo, já tem gente achando que a Umbernic toma tanta decisão errada que talvez eles troquem os gatilhos por pedais por algum motivo. Eu já acho que a Umbernic vai fazer um PC portátil muito bom, mas ele não vai ter Wi-Fi, tá? A gente vai receber ele e não vai conectar na internet. Vai ter a mesma placa 6800U do AOK Zoe, mas ele não vai ter conexão na internet. A gente vai ter que fazer download de tudo do computador e só jogar jogo que não conecta. Se a Umbernic fosse malandra mesmo, eles clonavam de uma vez o Odin. Cara, compra um, pega e faz a mesma carcaça. A qualidade de construção do Odin é impecável. Esse console tem o peso certo, o tamanho certo, cai na mão direitinho. Existe até uma teoria da conspiração lá na minha comunidade que o Odin é tecnologia alienígena. O Odin deve ter vindo de um planeta mais avançado e por isso ele é tão melhor que toda a concorrência. Talvez lá nesse planeta o Odin seja o brick game aqui nosso. E eles já estejam com um console AYN muito melhor do que o nosso. Então, se você está procurando um PC portátil para agora, para o final do ano, para o ano que vem, aqui no canal com certeza eu vou trazer atualizações sobre o Polkiri Windows, que parece estar em desenvolvimento. Tem mais alguns vídeos para fazer sobre o Win600. Com certeza, se tiver mais novidades sobre esse novo Umbernic Windows, eu vou fazer mais vídeos. E eu já comprei o meu Loki. Em teoria, eu devo receber ele até o final do ano. Qualquer novidade sobre eles eu trago para cá. Lembra de se inscrever aqui no canal, deixa o like. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre o Polkiri Windows, o novo Umbernic Windows que supostamente pode vir aí no futuro com uma placa bem potente. O que a Umbernic teria que fazer para se redimir com a comunidade? Tô curioso para saber, me fala aqui embaixo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre, eu volto no instante.